Música Com o apoio de emendas parlamentares, a Prefeitura de Rio Branco entregou na manhã desta segunda-feira diversos equipamentos às associações e cooperativas rurais. O desafio agora é garantir o escoamento da produção. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares do ex-senador Sibá Machado e do deputado federal Nilson Mourão, no total de R$ 877.500. Outros R$ 46.185 são contrapartida do município. São tratores com implementos agrícolas, grades e arados, cinco pequenos tratores, carretas, máquinas de beneficiar arroz, colheitadeiras de milho, geradores de energia, seladoras manuais, barcos e motores de popa e rabeta. Para o setor produtivo, o desafio agora é garantir o escoamento da produção. Nós aderimos o programa junto com a Prefeitura e o Governo do Estado, estamos colaborando com o meio ambiente, mas precisamos dessas máquinas. Então, se ela está chegando, está resolvendo o problema do meio ambiente e a nossa produção aumentando, estamos felizes, satisfeitos com o que está sendo feito pela safra e juntamente com o Governo do Estado. Nós ainda temos alguns problemas que é o escoamento, mas já estamos trabalhando, estamos previstos já começar o início do trabalho e é mais um avanço com certeza que a gente vai ter, melhoramos bastante os nossos ramais, mas precisa ainda melhorar para que a gente possa resolver definitivamente o problema do escoamento da produção. Os equipamentos serão cedidos em regime de comodato a 70 associações e 5 cooperativas, diz o secretário municipal de agricultura. Eles vêm de encontro a uma demanda dos produtores que é exatamente o desafio de produzir mais sem desmatar. E essas emendas foram colocadas exatamente nessa condição de trabalho, que a partir desse verão a gente tem condições, por exemplo, com os 5 tratores de agricultura aqui, e fazer 500 hectares esse ano de área mecanizada.